O comboio saiu assim que o dia amanheceu. Mais de 100 policiais militares foram dar apoio ao cumprimento de uma ordem de reintegração de posse numa área de fundo de vale, no Jardim Santa Mônica, zona norte de Londrina. Na chegada, um cordão de isolamento foi logo montado e apenas representantes da Coab, assistência social do município e conselheiros tutelares foram autorizados a acompanhar os oficiais de justiça. A ação de reintegração de posse que está sendo cumprida agora é de 2015. De lá para cá foram feitas algumas tentativas de desocupação sem sucesso. A ordem agora é retirar as famílias e derrubar as casas. A área é de preservação ambiental e foi ocupada há mais de 25 anos. Ao longo do tempo, muitas pessoas passaram pelo local. Atualmente, eram cerca de 20 famílias. As primeiras residências foram demolidas antes das nove da manhã. Segundo o major que comandou a ação, a ordem de retirar as famílias chegou a cerca de dois meses. Nós recebemos por parte da Polícia Militar esse documento de intimação judicial, dando o prazo de um mês para cumprimento de aproximadamente dois meses. E solicitamos, após isso, a Procuradoria do município que fosse solicitada a prorrogação para o cumprimento da medida, a fim de que fosse feito um planejamento mais adequado, envolvendo inclusive órgãos da Prefeitura e órgãos assistenciais que dessem destinação a essas famílias. Já os moradores reclamam que não tiveram tempo de se preparar e que não tem para onde ir. Ninguém está questionando a reintegração de posse porque todo mundo sabia que isso seria feito. Mas cadê o prazo? Como se dá uma reintegração ontem para ser cumprida hoje? Uma das preocupações é que se forem para abrigos temporários, as famílias sejam separadas. Tem muita criança, muito idoso, tem gente acamada, tem gente que anda com praticamente cadeira de roda. Eles vão para onde agora? O abrigo é temporário, 30 dias. 30 dias, marido e mulher separado, filho separado. O que você vai conseguir resolver? Nada. Iria a mãe e a criança para o abrigo. Caso houvesse alguma resistência da mãe e ela fosse recolhida de uma forma ou outra, aí as crianças iriam para um parente mais próximo e se não tivesse o abrigo. Mas no último caso, o Conselho Tutelar vai abrigar alguém. Nós estamos aqui para que seja aplicada medida de proteção a essas crianças e elas não sejam usadas como escudo.